Apoio Estrela Casa Decor Boa tarde, boa tarde meu amigo, boa tarde minha amiga, boa tarde aqui, boa tarde quinta-feira Sua linda, está começando mais uma Casa Sua, sou Tati Simão, te faço companhia até uma e meia da tarde Que satisfação, que prazer, que alegria estar chegando aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho Aqui de casa até a sua casa, pela nossa TVCHD canal 13.1 e também pelas nossas páginas de Facebook Pegue agora, estou te fazendo uma convocação, pega seu celular, acessa aí nosso Facebook arroba jpnewsms, arroba cultura e tvc, porque a gente está online, estamos com duas lives simultâneas em duas páginas no Facebook, então interaja aqui comigo, envia seu recado nos nossos comentários Manda o seu boa tarde, manda o seu alô, manda o seu beijo, vai ser um prazer falar com você aí de casa E se preferir, pode mandar WhatsApp também, manda áudio, manda selfie, manda vídeo no 96697152 Os nossos canais abertos pra comunidade, hoje é quinta-feira, dia 19 de maio E olha que importante data, hoje é o dia mundial de doação de leite humano Pois é, e sabia que Três Lagoas não tem banco de leite materno? É, infelizmente Quinta-feira, hoje é dia do nosso quadro Explicando Direito Também é dia oficial de você pegar aquela sua foto bem antiga E postar no seu Instagram, no seu Facebook, porque hoje é dia de hashtag TBT Tudo isso e muito mais na casa sua que está só começando Vamos começar pelo nosso quadro Explicando Direito? E hoje, o nosso quadro Explicando Direito tem a satisfação de receber o proprietário da empresa Mendes Produtos Automotivos Seu José Carlos Mendes Pereira, que já está aqui no nosso estúdio Eu estou falando de uma empresa que é voltada exclusivamente pra quem gosta de cuidar da estética do carro E também pro profissional da área de estética automotiva, lava jato, punilarias Porque a Mendes está no mercado há mais de uma década São mais de 13 anos fazendo história, gerando emprego E isso é uma satisfação pro nosso mercado aqui em Três Lagoas Bora conhecer melhor então esse empreendimento e esse empreendedor? Vamos lá, roda a vinheta, produção Hoje o Explicando Direito recebe aqui em casa um empreendedor sobre um empreendimento, como eu disse, de mais de uma década Seja bem-vindo, seu José, a casa é sua Boa tarde Olá, muito obrigado Obrigado mesmo pelo convite Estou muito feliz de estar aqui Satisfação receber o senhor aqui em casa E eu quero saber Quer dizer, quero saber não Deixa eu já colocar em pratos limpos O senhor saber com quem o senhor está lidando Eu sou uma pessoa que eu não sei dirigir muito bem Que eu não gosto de dirigir, que eu não entendo muito bem desse mundo aí automobilístico Revelando aqui esse meu lado Eu gosto de sentar do lado do passageiro do carro Mas eu confesso que eu me esforço, seu José Eu me esforço para entender essas coisas aí de carro Que é para agradar o marido em casa, né? E muitas mulheres também, até homens São assim como eu Por onde eu devo começar para entender bem aí desse negócio de estética de automóveis? Me explica Tá, ô Tati, vamos lá A estética automotiva, o que ela faz? Tem a estética, é um salão de beleza Onde ela prepara o carro para deixar o carro em perfeito estado A Mendes, ela fornece o produto para a estética automotiva E também fornece o produto para quem quer cuidar do seu carro em casa Por exemplo, você quer agradar o marido Mantê-lo o carro sempre limpo quando você usa Mas não sabe por onde começa Por exemplo, lavar o carro é simples Desde que você tenha os materiais e os produtos corretos Por exemplo, um dos erros que as pessoas cometem É lavar a lataria de um carro com detergente de lavar louça Detergente de cozinha Não pode, danifica a pintura Entendeu? Isso, aí for mudando, tá mudando ainda A Mendes, ela tem toda a linha de produto voltada Tanto para profissional quanto amador Aí você fala assim Como é que eu faço para começar a lavar meu carro em casa? Sim, lá é coisa simples Você vai usar um shampoo de qualidade Um pano de secagem adequado Entendeu? Aí você vai lá um pretinho no pneu, caso você queira Uma proteção de painel São coisas boas e baratas E que eu posso fazer com uma certa frequência Não precisa ser todo dia Mas também não precisa ser uma vez na vida ou na morte Isso, o que é recomendado depende da região onde você anda E a região nossa aqui é uma região onde tem muitas estradas E o clima acaba ajudando A poeira A muita poeira Recomenda uma vez por semana Um cara a 15 dias É fácil Porque você lavando o carro com frequência Você não vai ter tanto trabalho para ficar lavando ele outra vez Fora isso, tem os profissionais também Que estão aptos a fazer isso Tá Mas vamos partir do princípio que eu sou uma amadora Não entendo nada Sim Mas eu estou afim de agradar o marido em casa Ou de começar, né? De me aprofundar um pouco mais sobre isso E ter aquele zelo com o carro lá da minha casa Vou até a Mendes O que que assim eu preciso é compra obrigatória O que que eu preciso levar Considerando que eu sou uma amadora Perfeito A Mendes tem uma equipe técnica Formada para te instruir da melhor maneira possível São coisas assim que não precisa comprar Tem o material para profissional E também tem o material do robista Que nós chamamos aquela pessoa Que gosta de cuidar do carro em casa No seu caso seria mais para fazer um sacrifício Mas você vai pegando o gosto É muito fácil Uma microfibra para espalhar o shampoo Um pano para secar Um shampoo adequado Que não seja de lavar louça Se gostar de uma proteção no painel Também são coisas muito fáceis de fazer E ainda é assim Acaba trazendo um relaxamento mental Na hora que estiver fazendo isso Você garante? Eu garante Vários clientes nós escolhem um período do dia deles Para cuidar do carro Enquanto isso eles relaxam a mente E são produtos caros? Não, não são produtos caros São produtos baratos Existem produtos de vários perfis Por exemplo, como a Mendes distribui produtos Tanto os nacionais quanto os internacionais Para quem está começando Os nacionais atendem muito bem E são produtos bem baratos Que bacana E fora eu, amadora Tem também uma categoria mais inteirada do assunto Que a Mendes também dá esse suporte Isso A Mendes é uma empresa É um mercado novo no Brasil De lojas exclusivas Para você ter uma ideia O Mato Grosso do Sul é a primeira loja Que tem produtos exclusivamente para estética automotiva Mentira Nós escolhemos Três Lagos Que legal Então no Brasil não tem muitas lojas Tem lojas que vendem outras coisas Mas acaba vendendo essa linha também Porém É um mercado hoje que cresce muito O profissional bem treinado Bem capacitado Ele se dá muito bem no mercado O senhor está falando de um mercado novo Novo Três Lagos tem esse consumidor? O senhor acha que o motorista O público aqui em Três Lagos Está cada dia mais querendo proteger seu carro Aquele zelo com seu automóvel Não só com a própria estética Com a estética que tem em casa Também com seu carro? Sim, sim Os Três Lagos Ele tem hábito de cuidar do carro Mesmo sendo uma região onde suja com mais facilidade Eles têm procurado bastante Tanto a loja Quanto o profissional que faz o serviço E a gente está falando de uma empresa Que não está presente só aqui em Três Lagos Aliás, o senhor disse que escolheu Três Lagos Porque já empreendia em outros estados Como que é a história da Mendes? Sim, a Mendes está em Três Estados Nós estamos no Estado do Paraná No Estado do Mato Grosso do Sul Que é em Três Lagos E no Estado de São Paulo Onde estamos com loja física Que é a matriz em Presidente Prudente E estão crescendo bastante esse mercado Tanto homens como mulheres Gostam demais de cuidar do carro Os profissionais bem capacitados Estão muito bem conceituados A primeira loja foi em Prudente A primeira loja foi em Presidente Prudente É lá que a gente contabiliza então 13 anos Isso, é lá onde a gente contabiliza 13 anos Onde é que vai toda a geração Antes de ter as lojas físicas A Mendes atendia só os profissionais Então nós temos um sistema de distribuição Voltada só para a linha de profissionais E há uns 5 anos atrás A gente começou a atender também Robista Aí vem as lojas físicas Que bacana Vocês fazem entrega para outros estados? Sim, a Mendes conta com Além das lojas São vendedores externos que atendem os profissionais Temos o e-commerce também Onde atende a nível do Brasil inteiro Que legal E que se consolidou demais na pandemia, acredito? Sim, boa pergunta Houve sim um aumento muito grande Durante a pandemia Como as pessoas ficavam em casa E estavam ansiosas Olhavam para o carro E começaram a querer cuidá-la E nós estávamos lá para poder atendê-la Que legal, que bacana Então é possível Bom, já estou aí pensando no dia dos namorados Já estamos daqui a pouco no mês de junho Dia dos namorados Meu namorado não mora aqui em Três Lagoas Não mora em Presidente Prudente Não mora na cidade onde há a loja física Mas eu posso fazer a compra pelo e-commerce Que vai chegar na cidade dele? Com certeza Que legal Ele pode tanto fazer pelo e-commerce Qualquer página que você colocar aí Mendes, produto ou motivo Vai enviar você para um link Tanto o site Quanto o WhatsApp Onde você pode fazer a sua compra E vai receber com certeza E é um belo de um presente Hoje as empresas Elas preparam para isso Hoje você compra uma cera Ela vem em uma caixa Bem moldada Bem desenhada É bem preparada É bem sugestiva É um baita presente É um ótimo presente Quem ganha Fica muito feliz Eu acho que o meu eterno namorado Iria gostar Olha, eu tenho certeza Que ele vai gostar sim Claro que você queria Mas quem quiser ir presencialmente Existe a loja física aqui em Três Lagoas Vou passar o endereço Que está na Avenida Capitão Olímpio Mancini 2266 No Jardim Primaveril Acertei o endereço Isso, isso Em frente do exército É uma loja bem ampla Onde você vai encontrar Toda a linha de produto Inclusive assim É... Como é que fala? Aromas para carro Aromas para carro Isso eu gosto de escolher Sim, não É muito interessante Os aromas são bem Os aromas são bem voltados Não é inovativo, nada Mas é bem interessante Maravilha Muito obrigada Seu José Foi um prazer recebê-lo aqui em casa Muito obrigado Fique à vontade Para as suas considerações finais Convido o pessoal Para conhecer a loja física A loja online É... Olá pessoal A Mendes Produto Motiva Está em Três Lagoas Nós estamos na Avenida Capitão Olímpio Mancini 2266 Próximo ao exército É uma loja bem ampla Tem uma equipe técnica Voltada para tirar suas dúvidas E atender da melhor maneira possível Está certo Seu José Obrigada pela visita Volte sempre que quiser Porque a casa é sua Muito obrigado Muito obrigado Vamos fazer uma pausa bem rapidinha Na volta tem Mário Verdense Hoje em dia de hashtag TBT Fica por aí A vida não te dá garantias Por isso você deve estar seguro A conquista seguros está mais de uma década no ramo Com produtos, serviços e profissionais altamente qualificados Que adaptam as suas necessidades A conquista seguros oferece seguro de vida, residencial, empresarial, de automóveis, agrícola e rural Com grande atuação em diversos estados A conquista seguros trabalha com transparência através de um atendimento personalizado Conquista seguros Realizando e protegendo suas conquistas Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com Vanja Mello Há mais de 18 anos no setor Oferece todo o atendimento necessário para sua negociação de forma fácil, rápida e segura Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias Vanja Mello Fone Watts 67-2104-3571 Cresce 3199-MS Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Vanja Mello Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte O Hospital Cacemes de Três Lagoas Traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor Uma revolução para a saúde de nossa cidade São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração Através de um diagnóstico completo e muito preciso Qualidade e segurança para você E o melhor é aqui no Hospital Cacemes Com atendimento a diversos convênios e particular Mais informações ligue no 3919-1190 Estamos de volta com a Casa Sua desta quinta-feira Sua linda quinta-feira é a famosa véspera de sexta E ó, vou abrir o coração A gente ali na redação já estava fazendo planos para o nosso fim de semana Que vai ter Kermesse Você gosta de uma Kermesse, Ricardo? Ai, eu adoro uma Kermesse Vai ter a Kermesse da Santa Rita Dentro da Igreja Santa Rita E a gente estava com uma saudade disso, né? A pandemia teve que suspender tudo isso A gente estava com saudade Vai ter pastel, canjica, cachorro-quente Eu só estou pelo bingo Quero saber se vai ter bingo Eu sou a véia do bingo, adoro Bom, quero saber qual é o seu plano do fim de semana Comenta aqui na nossa live Eu tenho alguns beijos da galera na live Para mandar Um beijo muito especial Inclusive vou pedir para a minha produção colocar na tela A imagem da foto que eu fiz hoje de manhã com o seu Ismael Olha que figura Seu Ismael Teixeira Ele que é morador da zona rural aqui em Três Lagos Trabalha numa fazenda, né? Trabalha numa propriedade rural Na fazenda Capão de Ouro E me abordou durante uma pauta Tá de cima, irmão? Eu, oi? Pois não, sou eu mesmo Sou seu fã Ai, que carinho gratuito Beijo pro seu Ismael Dei um beijo pessoalmente Aqui estou manifestando o carinho que ele tem Com toda a nossa equipe aqui da TVC Um abraço pro seu Ismael E beijo também pro Ivanilson da Silva Borges Que tá ligado na nossa live Mandando beijo, mandando coração Tem também o Marcos Barbosa E o Vinícius Alves Que estão ligadinhos aqui Comigo, conosco Na nossa live Manda seu beijo Pra eu poder retribuir Gente, antes de eu chamar o quadro Hashtag TBT Deixa eu mandar um recado Um evento muito importante Uma super novidade pra você aí de casa Um evento que o Grupo RCN Tá realizando Que é o RCN em Ação Pela primeira vez Um evento aqui no interior A gente conhece o CBN em Ação Que ocorre lá em Campo Grande E dessa vez aqui no interior Com o RCN em Ação Que já vai ser na próxima terça-feira Dia 24 No Papilon Eventos Aqui em Três Lagoas O RCN em Ação Com o Eugênio Moussaki E ó É aquilo que eu falei ontem Tem uma coisa que o dinheiro não compra Que é o conhecimento A educação Experiência Não compra Não tem valor que pague Mas imagina você tendo essa oportunidade De conhecer de pertinho Esse grande profissional Que é o Eugênio Moussaki É possível Seria incrível, né? É justamente por não ter preço Que os convites não são vendidos Mas pra você aí de casa Conseguir ganhar ao menos um convite Tem uma forma Você precisa vir aqui na sede do Grupo RCN Com um pacote de fralda geriátrica Tamanho G Ou tamanho extra G Todas essas fraldas serão, claro Revertidas Pro lar dos idosos aqui da nossa cidade E aí você traz o seu pacote de fralda E pronto Já vai receber na hora O seu ingresso pro evento De maneira gratuita Você contribui com a sociedade E o Grupo RCN Te devolve com o ingresso de graça Onde estamos localizados? O Grupo RCN Tá na rua Euridice Chagas Cruz Número 807 No bairro Vila Nova Pronto Tá feito o convite Já sabe como participar Agora vamos de hashtag TBT Simbora minha produção Roda a vinheta A gente quase acertou a paleta de cores Faltou isso aqui Boa tarde, miga Mari Boa tarde, miga Tati Como tá de frio por aí? Já deu Não tem mais look Não tem mais look Não tem mais paciência Já vou começar a repetir roupa Eu também Amanhã aqui no A Casa Sua Vai ser a roupa de segunda-feira Porque agora eu já começo a repetir Eu também Eu tô nessa vibe aí também Nesse time Não, brincadeiras à parte Eu não gosto de frio Não gosto Não Eu gosto Não gosto do frio Pra dormir ontem foi Uma meia Gente, uma meia Foi presente da minha sogra Lá de Minas Gerais Porque tem uma região em Minas Que é um baita frio Ela trouxe muito presente Pensa numa meia grossa Meia, calça, blusa de frio Edredom e cobertor Nossa, miga Sim Eu dormi com edredom e cobertor Eu sou muito fria Ah, não tô muito longe não Eu dormi com duas cobertinhas E mais um edredom Não, meu Deus do céu Mas eu não consigo dormir Com muita roupa não Ah, eu consigo Eu, tipo assim, meia Porque o meu pé é muito gelado O pé tem que tá quente E um pijama normal Mas muita roupa não dá Não consigo meia Ai, nossa, mas enfim Pois é Já deu de frio Ó, tô sabendo que o TBT de hoje A gente tem a proposta do hashtag TBT Sim De desenterrar as fotos antigas Pra postar nas redes sociais É pra isso que o TBT existe Já postou o seu? Não postei Mas até meia-noite É hoje Já postou o seu? Não postei Mas estou respondendo umas enquetes Que tá sendo quase um TBT É verdade, é verdade No meu Instagram também 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 está movimentado assim Bom Hoje é dia de postar foto velha Porque a gente desenterra foto antiga Pra postar nas redes sociais E é com essa mesma proposta O TBT de hoje Exatamente Desenterrar fotos, nomes De uma galera que tava sumida aí das telas Artistas que estão sumidos das telinhas Olha, eu confesso que alguns acompanhei o trabalho de alguns que eu trouxe hoje Eu conheço todo mundo Eu conheço também Eu conheço, mas assim, não lembro da época de alguns É... que olha, nunca mais vi Sumidinhos, né? Pois é Vamos começar? Vamos começar Então vamos lá Primeiro destaque Quero começar com a Ana Paula Arósio Quem não lembra de Ana Paula Arósio? Ai, maravilhosa Maravilhosa Todo mundo tem um jargão, né, Tati? Toda vez que fala de Ana Paula Arósio Eu lembro Faz o 21 Bom, Ana Paula Arósio Só te interrompendo Muita gente lembra dela aí, ó Como artista Como artista, atriz No Terra Nostra, né? Sim Conhece a novela E o da Furacão também Hoje Mas a gata começou na infância Há muito tempo Com Faz o 21 Com Faz o 21, exatamente Hoje ela tá com 47 anos, amiga E já tem mais de 10 anos Que ela não faz nenhum papel nas telinhas Como eu disse Pois é Como eu disse, ela fez Ela fez, não Ela fez Hilda Furacão em 1998 E Terra Nostra em 1999 e 2000 Poxa Pois é Tá cemida mesmo A última novela que eu tenho notícias Foi Páginas da Vida em 2006 Então, ela participou mesmo? Que pretou? Porque tem uma que ela desistiu Que foi tipo em 2015 Páginas da Vida Tá sendo reprisado no Canal Viva Ah não Foi em Sensato Coração em 2010 Que era pra ela ter participado E ela desistiu do papel Mas ela começou? Não Ah, já pensou que vergonha? Já pensou? E muda E muda Larga o bonde no meio do caminho Pois é Mas a Ana Paula Arosa também surgiu agora há pouco tempo fazendo uma campanha de um banco E ela está bem diferente do que ela era antigamente em Terra Nostra Mais linda, né? Eu vi até nas redes sociais uma fã que viu ela votando, eu acho que em 2010? Não, em 2015? Não sei A fã viu ela na fila pra votar e aí reconheceu e ela já estava diferente de como ela era na TV Poxa Isso que é fã, né? Isso que é fã Pois é Quem mais? Bom, essa daqui, amiga, eu acho que eu vi reprise, eu não me lembro de ter assistido ela na novela quando realmente passou Que é a Gisele Frade, pra quem não se lembra, ela fez Bia em Chiquititas Eu me lembro Eu me lembro dela também E depois ela fez Brica e Malhação Pois é, e agora ela já tem três filhas, mas ela também trabalha como DJ e também produtora musical Revira a volta, né? Nossa, completamente diferente, né? Só que se você olhar o rostinho dela nas fotos, continua o mesmo Aham Olha Eu lembro dela muito em Malhação Malhação, né? Papel de Brica E agora ela foi pra música Agora ela foi pra música, trabalha como DJ, produtora musical também E tem aí três filhotas Que linda Pois é Tem nenhum homem na lista? Tem, tá chegando Eu deixei até por último É, eu deixei até por último porque esse eu acho que você vai gostar Tá bom, tá bom, vai Mas agora vamos de Daniela Sicarelli Lembra? Nossa Daniela Sicarelli Quando eu falo de Daniela Uma das mulheres mais bonitas na época em que ela tava em alta, né? Sim, modelo brasileira, atriz e também apresentadora Mas quando eu lembro de Daniela Sicarelli já vem Ronaldo na minha cabeça Pois é Como que deu que falar o relacionamento dela com o Ronaldo, né? Um namoro que não durou nada porque logo casaram Sim E aí o casamento foi tão curto quanto o namoro O namoro durou quantos dias o casamento? 86 Eu gosto de números, é isso 86 dias, gente E eles casaram na França, né? No castelo No castelo Bafão Pois é Mas ó, Sicarelli também tinha alguns programas na MTV MTV tinha Quem não lembra do Beijo Sapo? Ah Você lembra? Não, isso daí não tem como esquecer Não tem como Zero pudor Mas era muito engraçado, né? Muito engraçado Daniela Sicarelli, você sabe quantos anos ela tem hoje? Quanto? 44 anos Mas essas fotos que você trouxe Ela tá assim hoje? É, continua no corpão, né? Só não continua casada com o Ronaldinho Não, né? Eu não sei se é um graças a Deus que a gente pode falar Brincadeira, gente Brincadeira Vamos pro último Como eu disse O último já? É, o último Como eu disse, Marcelo Antoni Deixei ele por último Porque, olha, eu tenho saudade do Marcelo Por quê? Eu tenho saudade dele atuando Porque eu acho que ele é um baita de um ator Olha, ele fez Rei do Gado Ele fez Coração de Estudante Que pra mim, assim, é o melhor papel dele Também fez Um Anjo Caiu do Céu Senhora do Destino E Passione E você falou do Rei do Gado Foi a primeira vez que ele atuou, né? Foi a primeira vez e Rei do Gado foi um Que responsa Pois é, foi um novelão Que já reprisou, se eu não me engano, duas ou três vezes aí E vale a pena ver de novo Sim Ele tá sumido mesmo, né? Ele tá muito sumido Você sabe por quê? Ele tá muito sumido mesmo Não sei, eu só sei que hoje ele tem aí 57 anos, né? E o último trabalho que ele fez na Globo Foi em 2017 Que foi Malhação Olha, nem tá tão distante assim Não 2017, seis dias pra trás Em comparação com a Ana Paula Rosa, né? Que já tem mais de 10 anos que ela não aparece Mas eu vou revelar o segredo Ai, me conta 2017 foi a última participação dele em novela Foi a Malhação Aham 2018 ele foi e se embora para a Europa Sério? Foi morar em Portugal Olha só, gente Ainda ontem falávamos disso, né? De nossos bate-papos de bastidores Aqui na redação a gente tava contando sobre um casal que foi embora Que partiu de Três Lagoas Pois é Assim como o Marcelo Antony pegou a família e se mandou Foi para a Europa Tem muita gente que é Foi ganhar em Euro Foi É Não fez uma escolha tão ruim não, viu? Pois é Tem muita gente, amiga E só pra finalizar Tem muita gente que decidiu deixar essa vida da fama por sossego, né? É Por privacidade E o Marcelo e a Ana Paula são duas pessoas que a gente pode falar Pois é Se Carelli sumiu, porque cargas d'água não sei Nunca mais ouvi dizer Quer sossego não sei É Eu vou até dar uma vasculhada no Instagram da gata Vale a pena, né? Tô curiosa A vida dos outros Fechou, amiga Mari Fechamos Amanhã você não aparece aqui no programa Porque você não tem nenhum quadro, mas Estou aqui nos bastidores Estará aqui nos bastidores Porque a gente não desgruda Nem um minuto Fica aí pra gente dar tchau juntinhas Tá bom Corta aqui pra um, meu diretor, pra eu mandar um beijo pro pessoal da Estrela Casa e Decor A loja que veste a minha casa Fica na rua João Silva, número 929, no bairro Lapa Beijo pra todo mundo de lá Um beijo especial pra Carinha Vamos de volta aqui pra três Eu dar tchau junto comigo a Mari No três Um, dois, três Beijo Tchau Apoio Estrela Casa Decor